Em entrevista concedida ao SBT, Jadson confirmou sua aposentadoria no futebol e também confirmou que ainda tem valores a receber do Corinthians. O ex-jogador disse, está me devendo até hoje, três anos já. Jadson é natural de Londrina, no Paraná, mas se destacou no Atlético Paranaense. Em 2005, o jogador foi negociado com o clube ucraniano, Shakhtar Donetsk, onde venceu seis ligas nacionais, cinco Copas do País e uma Europa League. Antes de continuar, olha esse recado. Agora não tem mais desculpas para falhar naquela hora. Todo homem deveria conhecer isso. Aprovado finalmente. Acaba de chegar ao Brasil o novo método que ajuda a recuperar seu poder de ação na hora H. Clica no link da descrição e saiba mais. No início de 2012, Jadson voltou ao Brasil contratado pelo São Paulo e com ele conquistou a Copa Sul-Americana. Mas, onde Jadson brilhou mesmo foi pelo rival Corinthians. O jogador foi envolvido em uma troca entre os clubes paulistas, junto ao atacante Alexandre Pato, em 2014. Mas calma aí. Continue aqui para ver o que Jadson disse a respeito da dívida com o Corinthians. Pelo Corinthians, o jogador conquistou dois brasileirões em 2015 e 2017. Além de três paulistões, também em 2017, 2018 e 2019. Jadson deixou o timão em 2020 e, por opção do técnico Thiago Nunes, retornou ao Atlético Paranaense. E passou por Havaí e Vitória e, agora, Jadson anunciou sua aposentadoria. Durante a conversa, Jadson confirmou que o Corinthians ainda não quitou uma dívida com ele. Porém, o ex-jogador exaltou a gestão do atual presidente do timão, Duílio Monteiro Alves, à frente do clube. Veja o que Jadson disse a respeito da dívida do Corinthians com ele. O Corinthians está me devendo até hoje, três anos já. Mas vou fazer uma ressalva. O Duílio é um cara sensacional. Gosto muito dele. Tem tentado entrar em acordo. Mas alguns advogados às vezes querem mostrar alguma coisa e acabam emperrando. Mas calma aí que tem mais. O ex-jogador, que também acumula presença pela seleção brasileira, comentou também sua troca entre São Paulo e Corinthians. Foi uma questão mais na época com o Muricy. Não estava tendo oportunidades. Ele optou pelo ganso. Em 2014, no começo do ano, me preparei para ter chances. Na semana que o Muricy falou que eu iria jogar e acabou envolvendo essa troca, o mano tinha me pedido lá e eu topei. Graças a Deus teve essa troca. Para mim foi bom demais, afirmou. O agora, ex-jogador, que teve passagens pelo São Paulo e Corinthians. Oficializou sua aposentadoria do futebol, na noite da última segunda-feira, dia 22. Jadson estava sem clube desde o meio deste ano, após deixar o Vitória. Clube que atuou por apenas três meses. Jadson revelou em entrevista ao SBT. No começo deste ano, acabei indo para o Vitória, e com minha esposa e com meus filhos, acabei decidindo encerrar a carreira. Acho que foram anos maravilhosos, conquistas, oportunidades de conhecer pessoas importantes. É só agradecer a Deus, a minha família, a todos que participaram da minha carreira. Aposentei. Hoje estou tocando meus negócios em Curitiba e Londrina. Estou com outro foco. Me conta aí. O que você achou da passagem de Jadson pelo Corinthians? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.